Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Mano, o que eu vou falar com vocês é o Hooligans, sejam bem-vindos ao canal, se você não for inscrito, inscreva-se, se você puder deixar aquele like no vídeo, já deixa logo de cara, porque vocês são foda, eu tô ligado. E mano, daqui a gente vai fazer uma gameplay de Monk, vocês viram no último vídeo que a gente pegou o Monk, o Trolls Andalari Monk, fizemos as quests tudo bonitinho, o link vai tá aqui na descrição também. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer a primeira DG, na verdade ela já foi feita, durante a live a gente tá upando o Monk na live e eu vou soltar vários vídeos aí, como pequena introdução sobre o up do Monk, tá? Então tem bastante coisa legal acontecendo, se você não conhece a nossa live na Twitch TV, dá um chego lá, twitch.tv.hooligans, o link também tá na descrição, o Instagram tá tudo na descrição, e segue pro vídeo então, espero que vocês gostem da playzinha, foi muito bacana, a gente tá jogando só com galera, só com inscritos, só com a galera anata, só com gente boa, beleza? Curte aí, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço. Eu provavelmente vou upar ele só em DG, cara, porque eu não tenho paciência de fazer as quests, não ficar fazendo mapa por mapa e tal. Nossa, fechou meus mano, vamos fazer aqui com a galera da live, já posso jornar? Eu vou botar de healer, pá, em grupo, les do dé, deixa eu, é o Vui, dá uma modificada aqui no, isso aqui eu vou ter que colocar aqui do lado, isso aqui bota mais pra cima lá. Aí, lindo hein, PTzada, formada, pré-made, a chance de dar errado é o mínimo, essa dungeon é uma merda, mas vamos, nossa, quest galera, quest pega, pega as quests tudo. Essa dungeon é 5 horas de dungeon, gente, meu Deus do céu, tem que ser tauren aqui que ele vai vir andando, demorar uma semana pra chegar lá no bota, caralho, e esse escudão aí? Vou dar aquele jump, meu Deus, o cara ta confiando, não confia assim não, mano, o Char é novo. Valeu. Eu não tenho chute giratório ainda, eu to, eu to acostumado a jogar com outro monkey. O bom aqui nesse nível aqui, a mana também não vai pro saco tão rápido, né? Nunca joguei de tank, tem que testar, gente. Testar, vai que a sua profissão, a sua rule vai ser o tank. Ih, tomei sleep. Bem dormido, bem dormido. Bem dormido. Mano, agora vai ser essa suavidade aqui, ó. Botou o bagulho. Eu não tenho interrupt. Que eu saiba, não. Depois eu tenho que ir lá pegar o bônus do lua. Vou tentar fazer esse ser rápido pra tudo, demorou, mano. Vamos aí, tranquilo, relaxa. Tá sossegado. Ai, tem que ativar o bagulho do loot. Nossa, minha bag. Ai, minha bag não é tão zoada. Nossa, que maravilha. O cara já vai fazer um... Nossa, eu dei um dash ali, top. Tô contigo, mano. Vambora. O pulinho... Ih, tá animado, bicho. Faz tempo que eu não venho aqui, hein. Faz uma cota. Nossa, eu não vi cadê meu dispel. Eu já devo ter dispel, mas eu não coloquei na barra. Deixa eu ver se eu tenho já. Mano, eu não tenho dispel. No level 22 eu vou ter. Não morre, não. Não. O bom do Monk é que você cura com uma mão, né? Você botou o target ali no tanque, você vai assim, ó. Uh. As espirais da morte vão esmagá-los. Ainda tem uma skill do Relâmpago com Marquinhos aqui ainda. Uh. Só deixar no cara. Ajuda a dar um dano, né? Ah, mano. Porque eu não tenho um monge upado, tá ligado? Faz tempo que eu quero ter um monge. Aí eu falei, ah, como eu vou terminar de upar o Trolls Andalara e eu quero upar de healer, eu quero jogar de monge. Aí uniu o útil ao agradável e ao maravilhoso. Tudo unido. Ah! Ah! Não pegou. Oh, tanque, eu morre não, tanque. Porta aqui, corre pra mim. Corre pra mim que eu tava catando plantinha da quest, tanque. Boa. Já deu wipe? Não, Tigão. Que isso? Confia no healer. Ó o Tigão, já chega agora no nóis, galera. Já deu wipe. O cara gosta de ver a gente sofrer, né? Fazendo uma missãozinha. Bem dormido, bem dormido. Bem dormido. Bem dormido. Bem dormido. Bem dormido. Bem dormido. Tem as cobras em mim? Ficou esquisito essa frase. Ah, não. Fé de nós, que nós vamos conseguir. Por enquanto eu não tenho skill em área pra curar. Tudo na base do... Cliquei e curou. Nossa, mas ele cura muito com essa skill aqui. Com essa terceira skill. E a mana não vai muito não. Top. O único tank que você não sabe jogar o tanque monge, cara. Se eu falar pra você que eu joguei, eu acho que uma vez na vida também. Então tá aí uma coisa pra nós testar, né? Vamos ver se... Se vai valer a pena. Mas eu quero... Cara, eu tava muito afim de jogar. Tava tarado em jogar de healer monge. Tava com muita vontade. Tentar dar uma roxada. Eu tenho que terminar com vocês o up do guerreiro, né? Amanhã perguntaram aqui na live que dia que vai sair vídeo do guerreiro. Amanhã tem. Amanhã o vídeo a gente upou dois níveis. Por causa de uma mandinga que a gente fez lá. E vai ajudar a galera que também tá upando o level até o level... Vocês nunca acordarão, o sonhador. O level... 120. Do 100 ao 120. Mas na verdade, quem tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube dessa dungeon já assistiu esse vídeo do guerreiro que eu tô falando, tá galera? Essa informação é só pra galera que tá na live aqui poder se organizar. Mas não se preocupe. Se o guerreiro já estiver level 120 ou tiver quase, a gente vai continuar postando vídeos. Eu preciso pegar mais duas plantinhas. Cadê minhas missões? Curar no boss não tem nem graça. Não precisa fazer nada. Boa. Didi! 5 de 10. Nossa, eu tenho aflição, velho. Eu vou ter que ativar um negócio aqui. Interface. Nossa, eu tenho que lembrar onde que é. Saque automático. Fica clicando no saque e não tem como. Roladinha aérea não deu muito certo. Ai, tem uma planta ali. O tanque, peraí. Deixa eu só pegar uma plantinha aqui. Peraí, 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 mano. Peraí. Pode ver quanto que a gente já vai ocupar nessa primeira. Boa. 4 de 5. Importante fazer as missões da dungeon, galera. Tem que... Tem que aproveitar o máximo de XP possível. Falta matar um capiroto aqui. Matar... Pegar 5 pelego. Você já vai retão? Já matar o outro boss lá da frente, né? Vai retão, retão. Preciso chegar mais perto. Tô aqui. Vou botar uma nuvenzinha. Um fogo... Como é que chama aquele negócio? Fogo fato? Fogo flato. Que tem em alguns jogos aí. Vou colocar um não sei aqui e já era. Galera do chat tá quietinha, mano. Se você precisar falar alguma coisa aí, pode falar, tá? Tô lendo todo mundo aqui. Tô fazendo essa DGzinha aqui pra poder fazer a primeira impressão do nosso Monkey Healer. Acabamos de liberar o Trolls Andalari. E é isso. Segue o Baile. Depois daqui a gente já vai fazer um farm de capa lendária lá em Pandaria. Pra continuar fazendo as coisas. Ah, mas como tá tendo bônus... Nossa, eu precisava muito fazer os libertos, cara. Pra poder pegar o voo logo. Precisava muito, muito, muito. Tipo, demais. Dá uma pancadinha aqui de leve, só pra ver qual que é o rolê. Dá um rainho. Pega o trem. Mais quatro peleguinho. Preciso de uma planta. Morre não, Tank. Vou botar um trenzinho desse aqui. Pegar a plantita. Cinco de cinco. Eu lembro quando eu fazia essa dungeon aqui, gente. E era no começo. Eu não manjava nada. Ficava perdido pra arregaçar aqui, cara. Mas desde o comecinho, se você pegar pra jogar o voo agora, se você pegar pra fazer essa dungeon aqui, é gostosinho. Porque você começa a jogar em equipe com a galera. Você começa a ver um estilo de gameplay um pouco diferente, né? De ficar fazendo quest. Alguém caiu. Ah, o Sprout caiu. Eu vou ajudar aqui no dano então, porque... Estamos without one DPS. Ah, boa. Jogando e assistindo. Aí sim, galera. É isso aí. Eu travei. Não. Nice. Cara, esse escudo seu aí tá bonito, hein, mano? Se tem uma peça de armadura que eu acho bonita pra caramba, são os escudos, cara. Acho que é o mais importante no MOG. Aquela velha tática de passar dentro do tanque pra poder tirar o agro do bicho que tá em você. Ai, meu Deus. Quase, hein? Ô, Brunei. Welcome back. Faz um CB com ele também? Uai. Às vezes dá, hein? Finalmente tive que usar algum CD. Por que você tá andando assim? Moonwalk? Move like Jagger? She move like Jagger. Eu acho que o cara caiu, hein? Mas ele falou caído. O Cully se ligou na referência do meu nome e... Calma. Você é o... Ah, professor Sprout? Professora... Sprout. Eu acho que é, né? Harry pobre? Harry pot? Harry pot? Ainda está precisando de um monitor secundário? Ah, cara. Eu tô me virando bem com o Stream Labs, tá ligado? Eu consigo... Eu consigo colocar um chatzinho aqui na tela e ir me virando. Mas o ruim é que esse chat come um pedaço da... Da minha gameplay, né? Eu fico... Às vezes eu fico meio perdido. Por exemplo, eu abro a bag aqui, ó. Eu tenho que arrastar ela de lado pra eu poder ver... Os itens. Porque o chat fica na frente. Ele tá bem aqui onde eu tô passando o mouse, ó. Esse aqui é onde tá o meu chat agora. E é o que tá quebrando o galho, mano. Se não tivesse esse recurso do Stream Labs, eu acho que a gente não estaria fazendo live, não. Porque ler pelo celular é complicado. Ficar vendo o celular, eu tenho que ficar pegando o celular na mão toda hora. Aí é zoado, ó. Acertou. Sabia. Eu não conheço nenhum outro Sprout. Harry Potter é vida demais. Nossa, falar nisso, deu vontade de assistir todos os filmes do Harry Potter agora. Maratona. Esperar o carnaval, fi. Ficar em casa só fazendo live e assistindo Harry Potter. Galera, quem que tá no chat aqui que vai ficar em casa no carnaval? E quem que gosta de curtir carnaval? Conta pra mim. Porque quem ficar em casa e quiser colar nas lives, vai ter. Só digo isso. Vai ter live e vai ter vídeos do outro dia no carnaval. Já fica aí pro pessoal que tá assistindo o vídeo também, já fica o convite. Eu vou ficar em casa com certeza. Casa dormindo. O bagulho... É, o Vui deu um... Ué, tinha um bagulho de missão lá atrás que eu não fiz, mano. Ah, mas nós não matamos ele. É o Lord Serpentes. É, eu acho que é o último boss a se bobear. Bom, temos dois pulinhos aqui pra poder dar uma salvada no Speed. Galera, todo mundo vai ficar em casa? Meu Deus do céu! É porque geralmente a galera que gosta de jogar bastante não curte muito ficar saindo, né? Pra pegar herpes bucal, essas coisas. Complicado, mano. Eu tô te seguindo, meu tanque. Vamos embora. Só que eu tô meio slow moja aqui porque a bota não tá bufada. Você queria estar na DG aqui agora. Indo pra casa ainda. Mas não tem importância, meu mano. A gente consegue jogar junto. Isso aqui, ó. O que mais vai ter vai ser live... Nossa, isso aqui, cara. O que eu já caí nesse lugar aí não é brincadeira. Você vai lá pra baixo, aí você tem que dar um voltão fudido. Mas o galera que tá assistindo o vídeo e galera que tá aqui na live, não se preocupe. O que mais vai ter agora vai ser a oportunidade de a gente upar junto com esse monkey aqui, tá? Isso aqui vai ser bom que eu vou poder colocar a galera na PT. E aí a galera que tiver upando de DPS vai poder entrar mais fácil nas filinhas. A gente vai poder jogar junto, trocar uma ideia. Eu vou poder colocar muito mais gente no canal, ajudar, que é o mais importante. E aí a gente vai fazendo as coisas. E aí também vai de contra. Toma mais de contra e cai do penhasco, já pensou? Eu gosto de sair, mas não gosto de carnaval. É, dar uma saidinha é bom. Uma saidinha. Aquele rolezinho, né? Esperto. Só pra não... Aquela saidinha pra ver um pouquinho a rua e voltar pra casa. Enfiar na toca e jogar o ouro. Continuar jogando. Uma coisa que eu deveria ter feito, que eu não fiz antes de entrar nessa DG aqui, manos, foi ter ido lá e poder pegar o meu buff de 50% de up. Isso aqui eu trolei de não ter feito. Faça o que tu queres, pois é tudo na lei. Na lei. Tô dormindo? Bem dormido? Não, cara... Ih, agriu um bagulho aqui, tá aqui. O esquema é ficar com o Armodion, rapá. Esse Monk aqui, daqui a pouco ele vai tá com o Armodizada ligado. É só ir lá em Ogrimar que eu já vou... Nice. Não viu nada de bom. Se eu vou estar no Discord mais tarde? Uai, por que não estaria? Se precisar falar comigo, é só chamar lá, mano. Que eu respondo sempre. Não sei se a galera tem aflição quando eu jogo com a câmera no personagem muito perto aqui. Porque nesse começo aqui, na real, não tem necessidade da gente ficar afastando, né? Não tem os bagulho no fogo, não tem as... Como é que chama aquele efeito que dá uma poça no som lá, no chão? Ai, cara, como é que chama? Sanguínea? Não tem sanguínea. Tá suave. Então dá pra deixar a câmera assim, tipo, no ombro do Monk. Sanguínea estremecedora, é boa. É muito ruim, né, cara? Patanque, então, me... Ó, louco, Tigão. Tá vendendo um monitor aí? Quantos mil dólares você quer no seu monitor aí? Quantas polegadas? É displayport? Eu preciso de um que seja displayport, cara. Bom, acho que agora tá acabando, né? Agora a gente só tem que falar com o danado do taurenzinho lá. E aí ele vem enchendo o saco, conversando desde lá longe. Mano, terminando essa DG aqui, eu vou continuar... Eu acho que eu vou fazer um PVP com o Monk pra gente ver. Mas eu preciso ir no banheiro, dar um pulo no banheiro rapidão e pegar uma água, tá? Então eu vou passar um ADzinho aí pra poder dar uma ajuda na live. Vai que... Vai que se tiver funcionando, às vezes passar AD é sempre bom, né? Uou, Academy. Ah, aceitei. O que traz você aqui? Aí cês... Cês tancam o AD pra nós, beleza? Por gentileza. Irmuna, ilumine teu caminho. Saudações, viajante. Mas ainda tem um tempinho ainda. Não se preocupem. Don't worry, don't worry, child. E os ancestrais fãs. I've got a plan for you. Reputação com a guilda dos malucos já tá aumentando. Falaram com o tauren lá, né, galera? Porque o menino tá parado ainda. Fiz duas quests de PVP aqui já. 50 kills. Boa! As molecada do PVP, galera. Boa! F the Sky 2003. Qual é? Tudo bem, parceragem? Já vem vindo à live aí, mano. Manos, quem tá chegando na live agora, sejam todos bem-vindos. Acabamos de criar aqui o nosso troll Zandalari, né? E a gente tá fazendo as missões, uma dungeon inicial pra poder dar uma brincada com ele aqui na live. E isso aqui vai virar vídeo pro YouTube também. Então, se você estiver assistindo no YouTube, você está vendo eu falar a mesma coisa todas as horas. Mas o que importa é a play, né, manos? Porque aqui, mesmo assim, mesmo se eu estivesse gravando esse vídeo aqui só falando comigo mesmo, Seria uma parada aleatória, porque tipo, o que eu vou ficar falando disso aqui, né? Todo mundo já fez isso aqui mil vezes, um milhão de vezes e aí não tem como. Então, como eu tô interagindo com o chat aqui, pode ser que a galera me pergunte alguma coisa que seja interessante e aí a gente já fica com a informação pro pessoal do YouTube também, quem estiver assistindo. Quem estiver na stream assistindo nesse exato momento e quiser dar um pulo pra conhecer nosso canal no YouTube, é só digitar a exclamação YouTube ou clicar no banner aí embaixo, escrito YouTube, que você vai ser redirecionado lá pra nossa rede social da alegria dos vídeos, todos os dias, 10 horas. Se você quiser nos seguir nos Instagram também, segue nos Instagram. E é nóis. Já faz o jabá inteiro. Já solta tudo e aí depois solta um ad na Twitch. Essa dungeon aqui, ela é a pior de todas. A gente já teria feito duas dungeons se a gente tivesse caído naquela uma dos piratinhas, que você tem que matar o Orgen. Manja já... Já estaria sossegadaço. E aí, tô dormindo, usa o CD. Ih, tô dormindo pra caralho. Tipo uma soneca depois do almoço. Ai! O nevoeiro da selva. E aí, Corvin, beleza? O que é o nevoeiro? Brumas, não sei o que. Bruma, bruma. É tudo bruma, não tem nevoeiro. O que é o nevoeiro? Dá um chute blackout. Tank, tem um bicho aqui atrás, ó. Boa. Nossa, o cara tem visão, né, mano? Isso aí que a galera de tank tem que ir manjar. Você viu que tem um bicho que não tá batendo em ti? Tá errado. Tô dormindo, bem dormido. As brumas e a névoa dos pandas. É isso aqui mesmo que a gente tá usando, né? Bruma que nem doido. Bruma é o que não falta pra nós, fi. É, 4 skills de bruma. Tem 4 skills de bruma e ainda tem uma bruna na PT. Tanta bruma que tem. Caralho, o Zandalari é muito bonito. Mano, é absurdo isso aqui, cara. Olha o jeitão que ele anda. Olha isso aqui. Olha isso aqui, véi. O negócio é muito louco, cara. Eu tô imaginando aqui quando eu tiver com os mogs loucaço, tio. Eu nunca tive uma raça aliada que eu fiquei tão louco pra liberar igual o Trolls Zandalari, cara. Não tive, nunca tive. Depois eu vou dar um transmoginho nele. Só pra ficar bonito, né? Porque eu devo ter alguma coisa já de monge que eu já devo ter dropado, sei lá. Alguma vez na vida. Mano, na Horda eu tenho só o Trolls Zandalari. Por enquanto, mas eu tô correndo atrás do resto. É porque na Horda eu tinha um personagem que eu upei bastante, né? E era o Druida e eu comecei a jogar na Horda. Só que aí a galera me convenceu e eu ia pra Aliança. Aí eu fui jogar na Aliança. Aí eu transferi, paguei pra transferir meu Druida pra Aliança. Aí eu liberei as paradas todas na Aliança e na Horda eu fiquei sem. Na Aliança a única raça aliada que eu não tenho é o Kul Tireno lá. E na Horda a única que eu tenho é o Trolls Zandalari. Pra você ver a inversão de papéis. Ah, a galera tá falando aqui. Lembra que as tuas raciais são bem úteis. Sim, mano. Eu vou ter que achar um altar ainda pra poder pegar a racial dele, né? Se fosse só clicar aqui e ele já pegasse a racial ia ser maneiro. Mas como eu tenho que achar um altar ainda, eu vou deixar pra fazer isso off do off. O elf caótico, né, cara? Aquele lá é da hora mesmo. A racial dele que teleporta eu acho muito bacana. Aquilo lá no PVP, você taca a nevoazinha pra um lado e vem pro outro e GG. E outra, jogar de healer. Principalmente quando a gente jogar de healer na live, a gente vai poder conversar muito mais. Porque eu consigo apertar a skill aqui, deixar castanho e ficar lendo o chat. Sossegadaço. Quero jogar. Boa, é isso aí, mano. Todo mundo tem que vir em pouzinho. Esse aqui é o último boss, tá, meus brothers? Glória a horda. Agora vem o peixe caminhante ali. Ai, que delícia curar de monge, cara. Meu Deus. Vou fazer um trem aqui, ó. Vou botar o bagulho, botar esse trem aqui também. Vou usar esse aqui. Deixar castanho e a nevoa. Ai. Acabou, mas o tanque tá forte. O tanque tá forte e ele aguenta, sossegado. Aí, galera. Vocês querem falar que vida de healer é difícil? Hehehehe. Zoando, né, mano? Isso aqui é easy do easy também, né? Foda é late game. Oh, Davito. Não, mano. Meu Elvui é o normal. Instalei lá no coisa. Eu tava com o Shadow and Light, mas aí eu fiquei só com esse Elvui aqui, ó. Eu achei que o Shadow and Light que tava bugando. Porque eu tô com um bug que fica parecendo uma telinha aqui que tá chato, véi. Galera, tudo um pouco pra caralho. Agora se eu entregar a quest, a quest já vai dar mais um nível pra nós. Sopa pra nós. Valeu, galera. Obrigado. É nesse aqui? Cadê o cara que eu entregar a quest? Eu tenho que teleportar pra fora e teleportar pra dentro da masmorra de novo? Quando você pode sincronizar o grupo. Ah, sincroniza. Eu vou teleportar pra fora e teleportar pra dentro. Teleportar pra fora da masmorra. É a velha tática de teleportar fora da masmorra e voltar lá na porta pra entregar as quests. Teleportar pra masmorra. Isso aqui dá pra você fazer quando você tá em PT. Quando você tá, tipo, com a galera aleatória. Mas eu acho que eu tomei no cu. Porque eu acho que eu tinha que entregar a quest lá no Taurin, véi. Nem fudendo. Mano, mas eu não fiz isso. Tchau, 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 tchau. Rafael, e aí, mano? Boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá andando porque eu acho que eu caguei o pau, mano. Mas eu ensinei alguma coisa pra vocês, então tá bom. Opa, tivemos um follower, mano. Valeu, Juninho. Seja bem-vindo, parceiro. Obrigado ali pela presença. Manos, eu acho que a gente... É a primeira live aqui que a gente fica por volta de 40 pessoas. Coisa linda, velho. Coisa linda. Quarta live nossa aqui na Twitch TV e a gente já tá batendo esse público. Aí é bonito. Eu acho que é ali mesmo a quest que tem que entregar. A galera tá saindo da party. Mas não tem nada pra entregar aqui. Eu acho que já foi tudo entregado e eu tava conversando e não vi. É, já deve ter sido mesmo. Sei lá. Now the world don't move to the beat of just one drone. What might be right for you? May not...